Bora, galera. Estou aqui na conta do inscrito. O felizardo de hoje é o Urubu do Pix. Urubu do Pix. Vamos pesquisar como funciona o Urubu do Pix? Urubu do Pix. Urubu do Pix funciona dessa maneira, ó. Se você mandar 200, volta 2.000. Se você mandar 250, retorna 2.500. Se você mandar 300, retorna 3.000. 350, 3.500. 400, 4.500 é o máximo 5.000. É isso. Seu Pix caiu, minha foto sumiu. Deixa eu depositar aqui logo. Cupom cheatado. O cupom cheatado dá 40% de bônus no depósito. Aqui é o Urubu do Pix verdadeiro, tá? Depositou 50, vira 5.000. Depositou 100, vira 10.000. Mentira, galera. Estou brincando. Vou depositar 140 dólares aqui na conta do inscrito. Agora, 140 dólares usando o cupom cheatado. 40% de bônus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, guys. Depositado com sucesso aqui na conta do inscrito. 196 dólares. Vamos ver a conta do Urubu do Pix, né, velho? Em tese, né, é pra ele ter muito skin. Porque, né, 200 retorna 2.000? É, não tem. Tem vários adesivos. Vamos tentar pegar uma faquinha aqui pro inscrito. Vamos tentar pegar uma faca de 120 doll. 120 doll. E na tese, na tese do Urubu do Pix, 15 doll é o suficiente pra virar 115. Eu tô falando! É o Urubu do Pix! 15 vira 115! Tá lá! Tô falando, irmão! O Urubu é real, papito! O Urubu é real, papito! Tá aqui, ó, na conta do inscrito. Tá lá! Aqui, ó, 9 e meia. É isso, irmão! É o Urubu do Pix! E agora vamos em busca da luva, né? A luva. Glove, glove, glove. Vamos lá! Na mesma tática do Urubu do Pix aqui. Pera lá! Qual que combina legal? Essa Blood Pressure. Caralho, mas ela é cara, hein, mané? Mas na tese, né, 18 vira. Na tática dela, Urubu, 18 vira 180. Vamos ver! É que às vezes o Urubu não paga, né? Às vezes o Urubu não paga, mané? Ó, tem essa Marble Fade, mano. Aí! Puta que... É o Urubu! É o Urubu! E a foto não sumiu, tá? Ó, já chegou a faquinha dele lá. Ele já até aceitou. Aceitou. Vale 700 reais a faca dele. Tá lá, mané! Olha só! 97, novamente o Urubu do Pix tá aí, mané. Chegou a luva. Veio veterana. Veio veterana. Tá, veio veterana. Ele já até aceitou aqui, ó. Ele tá mais rápido que eu. Ele tá mais rápido. O Urubu, porra, ligeiro. Mano, vale mil reais a luva. E vale 700 reais a faca. Ou seja, 1.700 reais já. Easy Profit. 1.700 reais. A gente depositou na conta dele. A gente depositou 700. 700 já virou 1.700. Já foi mil reais de lucro. Agora vamos em busca de uma AK-47. Uma AK-47 naquele pique, mano. Mano, pro Urubu do Pix... AK, né? Vocês falaram que ele é cria de bangu. Eu não sei se é verdade, né? Tem que ter uma AK-47 decente. 10 dó é o suficiente, tá? Ah... Tá lá! Tcharam! AK-47 Casey Harded na conta do Urubola. Na conta do Urubola, mano. O Urubu tá on. Chegou a AK, tá? O maluco já pega rapidão, mano. O inscrito já tá pegando rapidão. Eu não quero nem saber. Aqui, ó. Ela veio veterana de guerra e vale 534 reais. Então, no total, já foi 700 mais 1.000 mais 500. Eu quero ver essas skins lá dentro do jogo. Deixa eu ver a AK dele. De 600... De 500 reais. 500 e poucos reais. Vamos ver aqui, ó. É, é, é. Tá com azul concentrado aqui. Ó! Esse lado aqui tá bem bonito. Float 059. Agora, a Luvinha. A Luvinha. Float 074. Veteraninha. Veteraninha. Padrão. A faquinha. A faquinha. Olha. Mas nessa faca não tem jeito, né, velho? É linda de qualquer jeito. Float 0.2. Então, foi assim que fizemos o Urubu do Pix. Urubu do Pix. Ganhar 2.172 reais. Urubu do Pix tá on. A gente depositou 700 e... 760. Se tivesse sido na minha conta, seria 1.400 reais de lucro. Como foi na conta do inscrito, né? Pra ele, foi 2.200 reais de puro lucro. Ó, ele até mandou aqui. Nossa, mano. Tô muito feliz. Sério mesmo. Papito. Isso nada mais é que csgo.net com o cupom cheatado, né, men? 40% de bônus no depósito e ainda, ó. Dá-lhe aqui, dá-lhe. A tática do Urubu do Pix. Descobrimos hoje a tática do Urubu do Pix. Chama no Profit. Descobrimos hoje a tática do Urubu do Pix.